Olá gente, tudo bem? Voltei pra mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim trazer um super lançamento que vocês vão amar Quem me segue no Instagram já viu o resultado dessa família maravilhosa que é lançamento da Dona Embeleze Que é a nova família Superfood, Novec Superfood, Cacau e Amêndoas, gente Eu vim trazer pra vocês aqui do YouTube o meu resultado e foi um resultado maravilhoso que eu amei Essa nova família se encaixa na etapa de nutrição, lembra da família Novec Superfood, Maracujá e Mirtilo? Ela se encaixa na etapa de hidratação, Maracujá e Mirtilo e essa aqui se encaixa na etapa de nutrição Só vai ficar faltando a reconstrução que eu espero que é ansiosíssima, Dona Embeleze Mas eu vim trazer o meu resultado, eu usei toda a família, eu usei a máscara, eu usei o shampoo de nutrição E usei também o tratamento condicionante e eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? E lembrando, gente, que esse é um produto vegano, não é testado em animais e tem fórmula liberada Ou seja, não tem sulfato, não tem parabenos, silicone nem petrolatos E o que é Superfood, que vocês me perguntaram Os Superfood são alimentos com alta densidade nutricional Ou seja, fornecem muito mais nutrientes do que os alimentos comuns, do que os alimentos normais E possui baixo teor calórico, tá? Eu vou mostrar tudinho E lembrando que essa máscara tem o pH 3,4 E dura até 42 a aplicação Essa aqui é enorme, eu gostei que veio agora, enorme E eu vou mostrar aí o resultado que deu no meu cabelo Lavei meu cabelo ontem com ela E ainda tá mó, mó, brilhoso Nutrição deixa o cabelo brilhoso, sem frizz Maravilhoso E eu amei o resultado dessa nova família Que já entrou pra minha queridinha de nutrição Esperava ansiosamente por esse lançamento Então, gente, vamos lá pra aplicação dessa família Que eu tava ansiosíssima pra testar Super lançamento aí da Dona Embeleze Que é o Novec Superfood Cacau e Amêndoas Lembrando que essa nova família se encaixa na etapa de nutrição do cronograma capilar E em sua composição, ela tem o extrato de cacau Que possui propriedades hidratantes e oxidantes E contém também vitaminas e minerais Limpa, nutre e proporciona brilho e maciez aos nossos fios E também contém o óleo de amêndoas Que é excelente emoliente E é facilmente absorvido pela fibra capilar Nutre e desenvolve vitalidade aos fios Vou começar pelo shampoo Ele é um shampoo assim, meio transparente, perolado Tem um cheirinho muito, muito agradável O cheirinho do primeiro que eu testei Que foi de hidratação do maracujá e mirtilo É maravilhoso Mas o cheirinho desse, nossa É muito melhor, roubou meu coração No quesito cheiro, esse aí Pra mim é o melhor Eu começo passando por minha raiz Por toda a minha raiz Massageando bem o couro cabeludo Fazendo aquela limpeza profunda E eu sempre aplico o shampoo Duas vezes no meu couro cabeludo Música E vamos para o uso da máscara Eu vou usar a máscara também da família Novec Superfood Cacau e Amêndoas Como você está vendo E o cheirinho dela é maravilhoso Ela é uma máscara assim Consistente na medida certa O cheirinho super agradável Como eu falei Vou aplicar ali logo depois do shampoo E vou massagear bem esse cabelo Vou enluvar bastante É muito, muito importante Você enluvar o cabelo E olha a emoliência Que essa máscara dá Assim que você aplica Você já sente o cabelo Bem emoliente Bem nutrido Bem macio E por isso A importância de enluvar bem Porque você vê Realmente o resultado Depois Na finalização Vou deixar agir pelo tempo esperado Que é três minutos Deixei agir E logo em seguida Retirei todo o excesso de creme Tirei todo o creme Toda a máscara E venho com o tratamento condicionante Também de Novec Superfood Cacau e Amêndoas Que também tem um cheiro maravilhoso E o condicionador Você aplica enluvando Com a máscara E você deixa agir por um minutinho E pronto Já está esse cabelo aí seladinho E preparado para finalizar Nesse dia eu finalizei Do jeito que eu quis Eu não usei o creme de pentear Mas quem quiser Pode usar o creme para pentear De Novec Superfood Cacau e Amêndoas E eu finalizei somente com Escova secadora E chapinha na raiz E o resultado foi esse aí Que vocês estão vendo Então gente O vídeo de hoje foi isso Tomou calor aqui gravando a tarde Não estou aguentando E eu amei o resultado Não esquece também De adquirir a família Novec Superfood Maracujá e Mirtilo Que é maravilhosa Gente Vou deixar aqui no card O meu vídeo testando A família Maracujá e Mirtilo Superfood Maracujá e Mirtilo E vou deixar aqui no card E também Lembrando que eu tenho O cupom de desconto Lá no e-commerce Da Embeleza Então eu vou deixar aqui O meu cupom de desconto Que é Lady Rocha K E você vai adquirir 10% de desconto Lá no site Para fazer aí A sua compra E montar O seu cronograma Tá Então eu vou deixar aqui No box de descrição Me segue também Lá no meu Instagram Que é Arroba Lady Rocha K Lá eu sempre mostro Os resultados Das máscaras que eu uso Dos tratamentos que eu uso Da família que eu uso Eu mostro tudinho Lá no meu Instagram Então já me segue Lá no meu Instagram Então gente O vídeo de hoje foi isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Dá aquele curtir Se inscreve aqui no canal Se tu for nova Ou novo Então é isso Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau